Olá, meus amores! Eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês! Vamos lá, galerinha! Essa encomenda foi engraçada, porque quando a cliente me mandou um bolo e que ela dizia... mostrava o bolo de referência, eu quase que falei que não, porque é o mundo ali do glitter, de cor, e era um dia assim especial. Por mais que fosse uma reunião feita em casa, uma comemoração em casa, eu cheguei a pensar, e aí que tá, nunca duvide da sua capacidade. Se alguém já fez, você também consegue fazer. Pode ser que não saia igual, porque igual é quase que impossível, minha gente. Sabe o problema do Masterchef? Eu sou fã do Masterchef, esse ano eu não estou assistindo ainda, começou a semana passada, mas o Masterchef, o medo dos chefes, o pior é quando tem que fazer uma releitura. Releitura não, é quando tem que fazer um prato igual, é como se fosse assim... Como se você fosse copiar mesmo a receita do outro, sabe? Chegar no mesmo sabor, eles até experimentam, mas, enfim. Bom, a hora da história, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que às vezes a gente peca pelo medo, né? E aí eu falei, não, eu vou pegar sim, e vamos de boa. Pesquisei, pesquisei não, eu já tinha um corante em casa, vocês conhecem esse corante, foi um corante que eu postei de um bolo esses dias, e eu só fui atrás do glitter, descobri que o glitter, acho que era 10 reais a caixinha, eu teria que usar duas, descobri que tinha balão, enfim, fui atrás, e confesso pra vocês, o bolo não ficou idêntico, mas ficou bem parecido, porque é idêntico, nem o meu mesmo eu consigo. Teve um mês, eu fui, dois meses seguidos que eu fiz quatro bolos do Flamengo do mesmo modelo. A cliente viu no Instagram, pediu, o outro viu, pediu, o outro viu, pediu, enfim. E mesmo assim não saiu igual, se você quiser ver lá no Instagram, tem volta dos quatro bolos do Flamengo, nenhum saiu igual, seguindo mesmo a marca de corante, enfim, tudo direitinho. Mas vamos lá, o meu chantilly já estava hidratado, ou seja, eu bati na véspera, na noite. Esse bolo, ele vai glitter, então eu não, o glitter vai mais na metade, vai nele, acho que fica só ali, enfim, fica bem pouquinho aparecendo. Então, é o seguinte, eu não deixei ele com a cor muito forte, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de corante quando eu for fazer a parte de cima do bolo. Mas por enquanto eu vou deixar isso aqui, primeiro, pra não amargar, segundo, pra não ter excesso de corante, e terceiro, porque ele não iria aparecer mesmo, porque depois eu vou ter que bater um glitter mais escuro nele, certo? Essa parada aí, vocês já estão vendo, né? Eu apliquei com o brico perlé, mas antes eu passei um pouquinho do branco pra grudar todo o farelinho do bolo. Isso já não tem muito segredo. Agora, o que a gente quer é tentar deixar ele o mais reto possível. E confesso que, às vezes, mesmo a gente com espátula, uma bailarina boa, ainda fica meio tenso. Eu nunca vim aqui falar pra vocês que eu sou especialista em decoração, porém, eu comecei a receber tanto elogio no meu Instagram, nos meus bolos. Nossa, Cris, como você evoluiu, como você evoluiu. E eu acho muito interessante eu estar vindo aqui postar os meus bolos pra vocês, porque quem me segue desde lá do começo sabe que eu comecei a fazer bolo no pote, justamente, e faço bolo no pote, né? Mas eu comecei a fazer bolo no pote somente porque era uma coisa mais prática, não tinha que decorar, e na época eu não sabia muito bem. As pessoas comiram bolo no pote, começou a fazer encomenda de bolo, e aí eu tive que ir atrás, né? Já recebi alguns nãos, já tive que ouvir de uma pessoa que foi muito bom, que me estimulou, que o meu bolo era muito gostoso, mas ele não era um bolo pra despedida do marido dela. Isso foi ruim pra mim? Lógico que não. Teve ela que falou isso pra mim, fez com que eu pensasse e falasse, não, vou atrás de um curso, vou buscar aprendizado. Na vida a gente é sempre aprendendo, a gente nunca sabe demais assim. Eu jamais vou chegar pra vocês e falar, eu sou especialista no chantilly, sou especialista nisso, sendo que eu ainda estou aprendendo. Na vida a gente sempre aprende, não é verdade? Agora, eu vou bater o nosso glitter, você pode bater o glitter puro, se for ele puro seco, só ele mesmo, você tem que tirar o caninho, e você tem que forrar com papel manteiga, alguma coisa ali embaixo, pra você aproveitar, porque cai muito. Com esse também cai, cai, mas bem pouco, ele é mais centralizado. Quando é o pó vai pra todo lado, desse jeito aqui, ele é mais centralizado, beleza? E aí é só batendo, minha gente, preenchendo. Vocês vão perceber que vai ficar com questão de três dedos, dois dedos aparecendo na cor que a gente colocou. Por isso que não era tão necessário assim, chegar na cor do bolo que a cliente me pediu. Beleza? Na cor tão forte. E é isso, é simplesmente a gente vai bater e cobrir ele, principalmente só na lateral, porque em cima vocês vão ver que não é necessário a gente fazer isso, beleza? Vou botar musiquinha não, porque eu acho que... Enfim, vocês gostam de ir narrando. Aí, gente, a gente tem que bater o glitter como se estivesse varrendo, sabe aquele movimento que a gente faz com o cabo da vassoura, varrendo embaixo da cama? Esse é o movimento pra ele não ficar tão manchado, beleza? Feito isso, agora sim. Eu tô balançando a mão aí, porque um dia eu gravei explicando direitinho, mas agora eu preferi narrar. Agora sim, eu vou pegar e colocar mais corante naquele chantilly que sobrou, porque agora sim eu quero colocar uma cor um pouquinho mais escura do que o que eu apliquei no bolo. Vou usar o bico 1M. Vou dizer que o trabalho de bico ficou perfeito? Não, não vou dizer. Até porque eu tava meio atrasada pra entregar o bolo. Digo que ficou meio tortinho, mas enfim, gente, é só treino. O bico tem que ficar pra cima. Você vê que vai cair um pouquinho? Opa! Pra cima, pra cima, pra cima. Movimento pra cima, pra cima. Tá? Quando eu acertar um, eu falo pra vocês, tem uma hora que o acerto fica perfeito. Pera aí. Esse outro, esse aqui. Calma aí. Esse aqui eu quis mudar um pouquinho. É isso, agora vocês conseguem ver. Que já foi melhorando um pouquinho ali. Mas tudo isso, gente, bico é treino mesmo. Não tem jeito. Bico é treino. Não, pera aí, gente. Pera aí, rapidinho. Eu tô terminando um negócio aqui. Aí você pega, no bolo da minha cliente, ela mandou um bolo que era dourado, essa parte que eu tô fazendo agora. E aí eu tô fazendo com prateado. Você pega qualquer, enfim, pode ser coração, o que for, coloca o pozinho e vai deixar ele como? Lindo, maravilhoso. O ouro ou o prata. Gente. No final o bolo ficou muito massa. No final vai ter um errozinho da minha parte, que só depois que eu entreguei o bolo à cliente, que eu fiquei pensando, alguma coisa naquele bolo tava estranho. O que que era? E depois, eu conversando com uma amiga minha, também é boleira, ela falou, Cris, eu acho que foi isso. Eu quero ver se vocês vão descobrir essa pista. Hum, hum, hum. E agora é só colocar com cuidado, cobrir e colocar os balões. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Já vou pedir, vou adiantar logo, antes de finalizar o bolo, o meu like, o seu comentário e se inscrever no canal pra que o YouTube entregue os meus vídeos pra mais pessoas. Tá bom? Assim você vai me ajudar e te ajudo também, sabe? É o famoso transbordo. Esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. pessoalmente ficou bem mais brilhoso. Um beijo. Aí foi jogo de luz mesmo, tá? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.